Olha, quero que você preste atenção comigo aqui para uma reportagem que a gente traz. A gente sempre contou com o apoio de todo o telespectador do programa Voz do Litoral, todo o telespectador da TVCI, também o pessoal que é empresário aqui na cidade, e eu tenho certeza que muita gente vai ajudar. Uma família de Paranaguá entrou em contato com a gente aqui para fazer um pedido de ajuda. O filho do casal de apenas um aninho está com anemia e precisa de medicamentos especiais que, neste momento, eles, infelizmente, não conseguem comprar. Então, acompanhe comigo na reportagem para saber o que eles precisam. É nesta simples casa que a Daiane mora com o esposo e o pequeno André, seu filho. Com sete meses, o bebê, que hoje já está com pouco mais de um ano, foi diagnosticado com anemia. Ele não estava ganhando peso e, com isso, veio a suspeita. Desde então, o esforço da família é para a saúde da criança. Ai, derrubou, André! Daí ele não engordava, ele não saía do 8 quilos. E agora ele está com um ano e três meses e ainda está com 8 quilos. Daí ele ficou doente por causa do queixo e a maré, né, aqui. Daí, com a friagem da maré, ele pegou pneumonia. Daí eu levei ele no hospital, na UPA. Daí da UPA ele foi para o regional, ele ficou internado no regional por causa da anemia também, que estava muito forte, estava 19% da anemia. Daí ele fez o tratamento. O pai do bebê está desempregado e, pela pouca idade, a mãe dedica todo o seu dia para o cuidado do filho. A família vive com o auxílio do Bolsa Família e doações. Mas há dias que a situação aperta e levar um simples alimento para a mesa é difícil. Fico preocupada. Tem dias que, meu Deus, eu chego até a chorar, por causa que para mim é difícil, né. Eu dependo do Bolsa Família, eu pego só no final do mês. Daí é ruim, né, para mim. Por causa que eu tenho ele, é difícil para mim. Eu não tenho gás, eu não tenho geladeira. Eu dependo da minha sogra, eu vou na minha sogra para comer. Porque nem comida em casa eu não tenho. Com o meu marido desempregado, eu também não posso trabalhar porque eu tenho ele que é pequeno. Ele não fica com ninguém, só comigo. Com a anemia, o pequeno André tem que tomar um leite especial. São quatro medidas em cada mamadeira. E com isso, uma lata dessa, que custa mais de 50 reais, dura para apenas uma semana. E arcar com mais de 200 reais no mês é quase impossível neste momento para os pais do bebê. Muitas vezes falta, né, leite, bolacha para ele, que ele quer. Porque eu não tenho geladeira também para mim comprar as coisas para ele, para colocar na geladeira. Daí ele fica assim. Ele pede e fica chorando, né. Daí é que os vizinhos me ajudam, né. E é quando o choro do André vem que a dor desta mãe fica ainda maior. Dentro de casa, precisa viver no limite. Dar o dobro de si para que nada falte. Principalmente ao filho. O pai da criança já tem experiência como assistente de pedreiro. E um emprego fixo seria a garantia de uma renda mensal. Para eles, a situação é de emergência. É sobre não saber muitas vezes se amanhã terão o que comer. A Daiane pede um gás para que possa fazer suas refeições. Leite ao pequeno André. Alimentos e itens como roupinhas e fraldas. Doações também podem ser feitas via Pix. E com certeza farão a diferença. Um pouquinho que melhorasse estava bom para mim, né. Que meu marido conseguisse um emprego, né. Que ele está precisando. Mas os dias não têm sido fáceis por aqui. Não têm sido fáceis. Bem difícil. Não têm sido fáceis por aqui. Bom, você que é mãe, você que é pai, sabe que a gente, quando tem um filho, a gente quer dar sempre o melhor para eles, né? Mas, às vezes, tem gente que não consegue dar nem o básico e é o que está acontecendo com essa família. Infelizmente, na situação difícil que a família já se encontra, do marido desempregado e a esposa tendo que cuidar do filho, ainda a criança acabou adoecendo e eles precisam comprar medicamentos, comprar esse leite, que a gente sabe que realmente é um leite que custa caro, porque você viu, a Ana falou, uma lata de mais de 50 reais, ela dura apenas uma semana. Então, são 200 reais no mês que essa família tem aí de largada. Além disso, tem medicamentos e tem toda a situação, né, de que a família também precisa comer e eles realmente estão numa situação bastante difícil. Então, a gente pede, você, né, quer ter espectador do Voz do Litoral, primeiro, se tiver um gás sobrando, né, é um pedido da família, ela não está conseguindo, a mãe não está conseguindo fazer comida em casa, primeiro porque não tem alimentos e também porque não tem o gás, né? E a gente sabe o quanto está custando caro hoje, né, um botijão de gás. Você que é dona de casa, você aí que é um pai de família, sabe o quanto realmente é difícil para a gente dar manutenção aí das nossas despesas. E quem puder ajudar, a gente tem o Pix que está aqui na tela, que é o 419-9945-2814. 419-9945-2814. É o Pix da Beatriz, que na realidade é a sogra, né, a quem a mãe se referiu, a mãezinha se referiu, que é quem está ajudando, quem está conseguindo dar um pouquinho de apoio, né, fazer essa rede de apoio que essa família precisa. Mas, realmente, é uma situação nada fácil porque estão vivendo numa realidade muito dura. Então, se você puder ajudar, a gente sabe que o telespectador aqui do Voz do Litoral, olha, eu trabalho há 15 anos aqui nessa empresa. E eu já vi muita coisa acontecer por aqui, eu já vi muita gente ajudar famílias que estavam necessitadas, famílias que estavam precisando. E o que a gente viu é o seguinte, quem tem pouco de vídeo que tem, né? A gente tem visto muito isso. É claro que a gente tem empresários que colaboram, inclusive empresários que colaboram, assim, ó, em todas as campanhas que a gente tem aqui, eles ajudam nem que seja um pouquinho. Mas a gente sabe que o grande volume, quem consegue fazer, quem consegue unir forças para mudar a realidade de muitas famílias, é a população, é você que está acompanhando a gente aí do outro lado da telinha, é você que já passou por um momento difícil semelhante a esse, de não saber, né, de onde tirar o dinheiro, como fazer para pagar ali um medicamento, como fazer para pagar o alimento do seu filho. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, pelo menos, trazer um pouquinho mais de tranquilidade para a família do André, que é esse garotinho que você está vendo aí na tela, né, que infelizmente está passando por um problema de saúde, já basta o problema de saúde ainda ter que lidar com o problema financeiro, né, situação nada fácil. Então, o PIX, para quem puder ajudar, é esse aí, 419-9945-2814. Qualquer valor, gente, não tem essa de, ah, eu só posso ajudar com 5. Não tem problema. O que você puder ajudar é o PIX aí da família 419-9945-2814. É a família do pequeno André que está precisando da sua ajuda. Então, a gente tem aqui, o nosso diretor, ele sempre fala, né, ele fala assim, ó, melhor você ser a pessoa que ajuda do que ser a pessoa, né, que está nessa situação de estar precisando de ajuda. Então, se você puder ajudar, colabora com a gente nessa campanha aí para a família do pequeno André. PIX, mais uma vez, tá bom? Só para se você não conseguiu anotar ainda, você poder anotar, é esse PIX que está na sua tela, 419-9945-2814. Está no nome da Beatriz Silva de Souza. Eles precisam de leite, eles precisam também de dinheiro para medicamentos e até mesmo para comprar alimentos, né, para se alimentar, eles também precisam, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.